Bom, aquela luva lá não deu sorte pra gente, a gente perdeu ela, vamos vencer essa daqui com 26% da sorte, cara, é uma Fire Serpent, vai dar certo, mano E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tamo no Skin Club e hoje eu vou tentar montar um dos kits mais insanos que a gente já montou aí no canal Quando o termo é Skin de CSGO, beleza? Eu vou tentar fazer um kit verde e pra isso a gente precisa de faca verde, sei lá, então poderia ser uma gama Doppler, uma faca assim E eu decidi começar com uma caixa de luva, porque a gente já pode ver aí se pega uma luva interessante, algo da hora, então enquanto a gente abre essa primeira caixa já vai deixando o likezão aí no vídeo E muito obrigado porque você me ajuda demais Caraca, mano, já caiu uma luva verde, mas não é muito boa, né? 95 doll Eu vou abrir outra, eu vendi e vou abrir outra, vamos ver se a gente consegue fazer um lucro pra compensar essa primeirinha aí, né? Tem várias luvas bem insanas, ó, essa daí custou 142 doll, mas não é uma luva que eu gosto, que eu vou vender Mano, tem que passar de 165 doll, vamos pegar uma luva interessante, senão eu nem quero Vamos ver, terceira chance, dá pra gente algo bom Nossa, eu odeio essa luva Caraca, mano, 238 doll Mas eu odeio essa luva, odeio Não vou ficar, mano, não vou ficar Eu acho muito feia Vou abrir outra caixa, que é uma exclusive case E eu tô tentando pegar nessa caixa aqui, ó Uma fire serpent Aqui, ó, vocês tão vendo? Nossa querida, uma fire serpent Pra gente conseguir mandar ver o kit verde Vamos ver se funciona Cara, tem várias skins bonitas nessa caixa Muito bonitas mesmo USP, que o conforme, gente, de 40 doll A caixa custou 32, então foi profit Desde que o item que cai ali custe mais do que a caixa Tá bom Porque é lucro Oh, mano, uma Gama Doppler Uma faquinha que ia ser interessante pra gente Putz, agora foi ruim Vamos abrir três no modo fast pra ver se recompensa esse prejuízo Bora, primeira Wasteland Rebel Putz, não é muito boa Abaixo da caixa Segunda Oh, beleza Masterpiece 64 doll E a terceira, vamos lá Ok, de novo um profit acima do que a caixa vale Mais uma caixa que tem ali, ó Fire serpent É por aqui mesmo que eu vou ficar E essa caixa é muito boa, já abri ela antes E caiu coisa muito insana Vamos ver se a gente consegue fazer um lucro Se você tá novo Nossa, o que eu falei? Ui, passou 1.4x4 Poseidon Mano, se você tá imaginando aí Se vai ter ou não vai ter sorteio no vídeo de hoje Relaxa que vai ter sorteio Acompanhe o vídeo até o final Aproveita e já se inscreve aí no canal Pra ver se não estiver inscrito Vamos lá, ó Passou duas facas Lightning Strike Bacana Zert Eagle, velho Nossa, que horrível Essa aqui foi muito horrível Ah, vamos lá, vamos ver se compensa Vamos dar mais uma chance pra essa caixa Mano, passa muita faca Muita coisa boa Mas pra mim não cai Nossa Cara, tem que fazer algum lucro com essa caixa Não é possível Eu vou continuar abrindo dela Até cair alguma coisa boa Qualquer coisa eu pego E abro no modo fast Asimov, mano Nossa Eu reclamei E é uma skin de 104 dólares Mas eu vou vender Porque a gente já tá fazendo sorteio Do kit de skins Asimov Então não vale a pena pegar outra Agora tem uma das caixas mais insanas Aqui nesse site Que é essa Diamond Skins Tem várias facas Várias skins High Tear Tem Fire Serpent ali no meio também Mano, quero muito tentar conseguir Uma Fire Serpent Na caixa Mas se não der também A gente pode utilizar o Upgrade Ali em cima Vamos ver o que a gente consegue Essa caixa aqui é bem cara Nossa, mano Uma Raul aqui do lado, velho Uma Gutty Knife Slaughter Putz Vendi uma skinzinha ali Vamos abrir outra Torce pra vir coisa boa agora Essa caixa realmente Tem muita skin boa Passou a Fire Serpent ali Que eu vi, mano Putz, eu preferia muito mais A Flip Knife Marble Fade É, já que a gente não conseguiu nada Naquela caixa Nossa, tem Fire Serpent aqui, velho 454 dólares aqui 278 dólares Essa daqui Manos Eu vou tentar a doideira Nossa, será que vale a pena? É arriscado isso aqui, velho Caraca, perdeu uma luva Bom, vamos lá Vamos tentar 39% De chance Bom, a gente pode realmente Perder uma luva Ai, a gente perdeu Essa luva Caraca Agora eu não sei Se eu vou de novo Nessa caixa Se eu vendo as skins E abro de novo Aí eu vou de novo na caixa Vamos lá Novamente Diamond Skins Essa caixa que a gente acabou de abrir Ai, vamos ver se caiu Alguma coisa insana Na moral A gente já ficou muito ali No upgrade, cara Que doideira que eu fiz, mano Faca Caiu uma faca De 128 doll Vou vender Mais uma vez Vou abrir essa caixa Por que não, né? É meio doideira É meio doideira Mas passa muito item bom Nessa caixa Significa que tem vários Drops, tipo Insanos Que podem cair nela Mas às vezes não cai Bom, aquela luva lá Não deu sorte pra gente A gente perdeu ela Vamos vencer essa daqui Com 26% da sorte, cara É uma Fire Serpent Vai dar certo, mano Não tô acreditando, velho Eu não tô acreditando Eu sabia que ia valer a pena Tentar arriscar alguma coisa assim, mano Com chance baixa Porque eu sempre consigo Quer dizer, nem sempre Às vezes a gente não consegue Galera, eu sou meio daltônico Mas eu vou chutar Que essa glock aqui É verde E eu vou tentar pegar ela Pra completar aí o kit verde Tá ligado Vamos ver se dá certo 74% de chance Mas mesmo assim Pode dar errado Tá ligado É aquilo que eu falei, mano É aquilo Não tô acreditando Ai, ai Vou abrir várias caixinhas Baratas ali E eu vou pegar aquela glock, velho Ela que me aguarde Na moral 45% de chance Se eu não pegar nessa Eu pego na próxima Passou Droga Vai, 80% Mano Acho que é até chance Demais, né É meio desnecessário A gente tá usando Tanta chance assim Pra pegar uma glock Mas conseguimos, mano Beleza Mas o que eu achei Que ia combinar Porque você usa aí Ao mesmo tempo A Fire Serpent E essa glock E aí fica insano E é o seguinte, pessoal Essa Gutty Knife Slaughter No próximo vídeo Que eu gravar aqui no Skin Club Eu vou tentar transformar Essa faca aqui Em uma faca muito mais cara Pelo menos o dobro do preço dela Pra daí sortear pra vocês Porque eu não gostei muito Dessa Slaughter Sei lá, mano Acho que eu prefiro Facas Doppler Sinceramente Vamos mandar aqui pro inventário A Fire Serpent E também a glock A gente deu uma riscada aí Pra Fire Serpent E perdemos aquela luva Naquele upgrade Que deu errado Deixei eu colocar aí na tela Mas aí na segunda luva Não sei como, né Deu certo Então beleza Pra participar do sorteio Dessa K47 Fire Serpent Junto com essa glock Fazendo um kit insano Aí do lado do TR É só você dar uma olhada aí Embaixo do vídeo Aproveita que você já tá Indo pra baixo Deixa aquele likezão insano E ativa as notificações E aí no comentário fixado Vai ter o link Pra você poder participar Desse sorteio Na hora que ele sair Que vai ser lá No meu Twitter Beleza? Se você não tem Twitter Cria, me segue É muito fácil criar Não perde essa oportunidade Porque são skins Muito tops Que eu sorteio lá no Twitter Quase todos os dias É isso aí A gente se vê no próximo vídeo É só você clicar em qualquer um Desses vídeos que tá aparecendo na tela Ou então clica na playlist E vê todos os vídeos Abrindo caixas Tamo junto É isso aí Falou